Música Geralmente quando uma criança tem problema na escola, é muito comum a gente imaginar que ela está tendo uma dificuldade do tipo déficit de atenção, ou dificuldade de relacionamento com o professor ou colega, ou até mesmo falta de vocação. O desenvolvimento da visão se dá aproximadamente até os 8 anos de idade. E é essencial que seja feito o diagnóstico dessas condições que afetam o desenvolvimento da visão para evitar talvez um prejuízo visual irreversível. Cecília, ela sempre foi uma aluna super aplicada na escola, né? E de uns tempos pra cá ela começou a sentir dificuldade e não queria mais contar pra gente o que estava acontecendo. O Theo também sempre foi elogiado e de uns tempos pra cá a gente foi chamado pela coordenação com a reclamação de que ele estava olhando com o olhinho espremido. 3 em cada 10 crianças em idade escolar tem problemas na visão. 8 em cada 10 crianças nunca fizeram uma avaliação com um oftalmologista. Cavaleiro. Oi Theo. Oi Cecília. Oi. Tudo bem? Eu sou o Matheus. E vocês estão de parabéns. Vocês foram super bem no exame. Eu só tenho mais uma última pergunta pra vocês. Fecha os olhos. Se vocês pudessem imaginar um mundo mais bonito quando vocês abrissem os olhos, o que vocês enxergariam? Carro voador. Muitos robôs pra ajudar a gente pra fazer muitas coisas. É, tem que ter árvores. Casa nas árvores pra gente morar lá em cima. Oi gente. Tudo bem? Olha só. Eu preparei uma surpresa pra vocês. Mas pra vocês verem direitinho, vocês vão precisar usar essa máscara mágica aqui. Esse é o seu hotel. Lembra quando vocês me falaram como seria o mundo mais bonito? Sim. Que legal! Olha o cavador! Uma cor de rosa. Olha tudo aquilo que eu falei! Girafa, dinossauro, unicórnio e muitos e muitos bichos. Casa na árvore! Olha o dinossauro! Um robô! Eu tô vendo tudo! Tirela. Tchau! Amém.